Olá, sejam muito bem-vindos ao Virtual Roadshow de apresentação da Fibernamics Brasil. Aproveitamos para enviar um cumprimento especial aos nossos colegas da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Esta aqui é uma parceria realizada entre a Universidade do Minho e a UTF-PR. No sentido de levarmos o conhecimento desenvolvido na área dos materiais fibrosos e compósitos para esta região do Brasil. E com isto, pretendemos estimular também a pesquisa científica e inovação tecnológica em setores como o têxtil, arquitetura, saúde ou desporto. Relativamente ao Fibernamics Brasil, o UAB tem um conjunto de atividades que são desenvolvidas no sentido de promover a transferência de conhecimento para o tecido socioeconómico e tem como objetivo específico este conjunto de roadshows que estamos a desenvolver em parceria a ações bilaterais no sentido de estabelecermos oportunidades de colaboração entre as empresas e as universidades para levar o conhecimento até à sociedade e depois a criação de produtos inovadores no mercado. O tema de hoje apresenta desafios altamente exigentes, nomeadamente como é que nós conseguimos orientar os materiais fibrosos e compósitos para aquilo que são as especificidades de um setor como arquitetura e tudo o que engloba. Dar-vos nota também que as próximas sessões serão na área da sustentabilidade e materiais fibrosos. Desejamos a todos uma ótima sessão de trabalho. Sintam-se à vontade para interagir com os nossos oradores no sentido de esclarecerem todas as dúvidas que possam existir. E agora, para lhes dar as boas-vindas, temos connosco a Luísio Gomes, Diretor de Relações Empresariais e Comunitárias da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Bem-vinda, Luísio. Olá, muito bom dia a todas e todos do Brasil e boa tarde aos amigos aí de Portugal. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao sexto Roadshow Virtual Internacional Fabernamics Universidade do Minho, Portugal, com o tema Inovação Focada no Crescimento da Indústria Brasileira. E hoje, especificamente, com o tema Oportunidades de Inovação no Setor da Arquitetura. Esta é uma série de lives que estamos realizando para a implantação da Fabernamics Brasil, uma parceria entre a Fabernamics Portugal, Universidade do Minho, e a UTF-PR, Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Campus Apocadena. Esta é mais uma oportunidade aí, portanto, de interação entre as universidades, as empresas, as indústrias e a sociedade para a identificação de oportunidades, o desenvolvimento de pesquisas, inovação e novos produtos, já que a Fabernamics é uma plataforma multidisciplinar, que atua nas áreas textil, na área de construção civil, arquitetura, saúde, esportes, entre outras. Então, mais uma oportunidade. E nos próximos eventos, no dia 8 de junho, teremos, portanto, o tema Sustentabilidade, e no dia 29 de junho, o tema Materiais Fibrosos, concluindo, então, essa série de oito lives. Então, nosso muito obrigado pela sua presença, muito nos honra, desejo um excelente evento, e convido agora, para dar as boas-vindas, a professora doutora em Engenharia Texto, também pela Universidade do Minho, e professora da UTF-PR Campus Apocadena, professora Carolina Sionec. Olá, muito bom dia a todos e a todas no Brasil. Muito boa tarde em Portugal. Inicialmente, gostaria de agradecer ao convite, de participar de um evento de tamanha relevância científica e tecnológica. Conheci a Fibernomics durante o período do meu doutoramento em Guimarães, Portugal, que, aliás, tenho muitas saudades, e pude acompanhar o comprometimento dessa plataforma de pesquisa e inovação, que liga a ciência e a sociedade. Fazer ciência só faz sentido quando pode se proporcionar algo melhor ao mundo em que vivemos. E o avanço do desenvolvimento dos produtos têxteis, nos motiva a pesquisar cada dia mais. E aqui, deixo meus parabéns a todos os investigadores da Fibernomics e o TF-PR, que fazem disso sua missão de vida. Ficamos extremamente felizes com o polo da Fibernomics Brasil. Essa parceria é firmada pelos professores Aluísio Gomes e Ralf Fangueiro. E tenho a plena certeza que essa parceria trará excelentes oportunidades para o segmento têxteo nacional e internacional. Para nós, é um marco no avanço da inovação tecnológica têxteo no Brasil. E aí, deixo aqui, meu muito obrigada a todos e a todas. Bom evento. Obrigada. Muito obrigado, Aluísio e Caroline. Tempo agora para conhecermos as oportunidades que o setor da arquitetura oferece. Conosco, José Souza, Technology Researcher na Fibernomics. E aí,rependo o nosso açãoir Estão a ouvir? Bom dia. Bom dia, José. Sim, estamos a ouvir. Eu queria partilhar aqui o ecrã, mas eu não estou a conseguir. Julgo que já estará. Já estão a conseguir ver o ecrã? Estamos a ver a vista do apresentador. Ok, então vou pôr a vista. Pronto. Muito bem, bom dia a todos. Como o colega Ivo indicou, eu vou aqui apresentar umas noções de oportunidades de inovação no setor da arquitetura e da construção civil, uma vez que são dois setores que se encontram internamente ligados desde a sua existência. Passo aqui a apresentar-me, eu sou o José Eduardo Sousa, sou investigador na Fibre Namics Portugal e deixo aqui o meu contacto de e-mail para o caso de terem dúvidas ou questões posteriores. Portanto, uma nota introdutória. A tecnologia fez com que todos os setores fossem obrigados a inovar e a fazer diferente e a arquitetura não foi diferente de todos os setores e então teve de virar-se para novos materiais e novas formas de os utilizar através da construção inteligente, mais leve, de menor impacto e ao mesmo tempo visualmente atrativa e que se torna um desafio para o futuro, assim como todos os outros setores. Com o crescimento da população mundial, torna-se necessário construir mais habitações. O desafio é fazê-lo sem consumir demasiados recursos e de uma forma mais sustentável. Portanto, iniciando aqui a agenda, vamos começar por apresentar as oportunidades, onde é que as podemos encontrar, depois apresentar algumas tecnologias e materiais emergentes, depois casos do sucesso, ou seja, quem é que já está a fazer diferente, entidades que já estão a desenvolver coisas disruptivas e depois, por fim, irei apresentar dois casos de tudo de desenvolvimento por parte da Fibre Namix. Então, onde é que estão as oportunidades? Eu escolhi esta frase daqui do Primeiro-Ministro da República Popular da China, que diz que as mudanças exigem inovação e inovação leva ao progresso. Nesta frase, podemos ver a repetição de uma das palavras e se calhar é por aí que devemos começar, é pela inovação. Agora, quais as oportunidades de inovação que podemos adquirir? Portanto, todos os desafios seguem mais ou menos este esquema, ou seja, surgem de orientações políticas, desafios societais, de necessidades do consumidor, e daí é que chegamos aos desafios tecnológicos e às nossas oportunidades, que é o que pretendemos aqui elucidar-vos, não é? Portanto, começaria pelas orientações políticas, de forma a terminarmos aqui nos desafios tecnológicos e oportunidades. Portanto, quanto às orientações políticas, aqui um dado estatístico sobre o consumo de energia nos edifícios, que nos indica que o consumo de energia nestes edifícios representa cerca de 36% do consumo de energia em todo o mundo e cerca de 40% de emissões diretas e indiretas de ósseo de carbono. Isto leva-nos a uma grande variedade de políticas para o setor da construção. Aqui apresento uma das normas, é europeia, mas apesar de ser europeia, isto é transversal a todo o mundo, ou irá ser transversal a todo o mundo, que visa promover o uso da tecnologia inteligente e edifícios para agilizar as regras existentes, entre outras, e uma meta de construção de zero emissão até 2050. Zero emissão de carbono aqui. Também visa a mobilização do financiamento público e privado das atividades da renovação para combater a pobreza energética, entre outros. Ainda dentro desta Directiva de Eficiência Energética, e de acordo com o artigo, para a União Europeia, ela visa estabelecer estratégias de renovação ao longo prazo até 2050, com avaliações em 2030, 2040 e 2050, para avaliar o nível de evolução. Outro dado estatístico bastante importante tem a ver com os resíduos resultantes da construção e demolição, os RCDs, de edifícios, que representam cerca de 25% a 30% de todos os resíduos gerados pela União Europeia. Aqui mais uma Directiva Quadro referente aos resíduos, que visa fornecer um quadro para uma sociedade europeia de reciclagem com alta eficiência de recursos, e estabelece até 2020 uma meta de, no mínimo, 60% em peso dos resíduos de construção e demolição preparados para a reutilização, reciclagem ou submissão à recuperação de outro material. Esta Directiva Quadro visa também, que foi feita em 2015, que a Comissão Europeia também adotou um ambicioso plano da ação para a economia circular, que tem a ver também com a reciclagem e a reutilização dos materiais provenientes da gestão do resíduo. Posteriormente, passamos aqui aos desafios societais e as necessidades do consumidor. De todo este elenco de desafios societais, podemos destacar aqui, neste âmbito da arquitetura e engenharia civil, construções de edifícios, as alterações climáticas, o crescimento demográfico, a economia de baixo carbono e as cidades inteligentes. julgo ser as que estão de mais acordo com esta área. Portanto, derreter que nestes quatro setores, na questão das alterações climáticas, são fatores importantes, o aumento da temperatura global de cerca de 1.8 graus Celsius, graus centígrados, desde 1880, o aumento do nível médio de água do mar, anual de 3.2 milímetros, que são preocupantes. Quanto ao crescimento demográfico, estamos aqui a falar de uma projeção para 2100 de cerca de 10 bilhões de pessoas, ou seja, quatro vezes mais do que atualmente temos no mundo. Na economia de baixo carbono, neste momento, temos níveis altíssimos de dióxido de carbono no ar, ou seja, são os mais elevados desde os últimos 650 mil anos e não menos importante daqui nas cidades inteligentes, prevê-se que em 2050, 70% da população mundial habitará áreas urbanas e para tal há necessidade de construção. Disso tudo, podemos tirar algumas conclusões orientativas, como, por exemplo, repensar a forma como concebemos, fabricamos e construímos e mantemos os edifícios, infraestruturas, bem como gerimos o seu fim de vida, de forma a reduzir drasticamente a pegada de carbono nos processos construtivos globais e o consumo das matérias-primas. Há também uma elevada necessidade de renovação e integração das fontes de energia para que desta forma vivamos num ambiente construído que se torne mais sustentável. Para tal, é preciso atrair, formar e reter a mão de obra qualificada e capacitada de forma a conseguirmos cumprir com as metas do desempenho ambiental já referidas anteriormente. Por fim, chegamos aqui aos desafios tecnológicos e oportunidades que é o que verdadeiramente nos interessa. Portanto, aqui neste gráfico, nesta imagem, podemos verificar que os cores de inovação são os novos processos de trabalho, os novos métodos de trabalho. Claro que isto, todos os processos se direcionam para a tecnologia digital. Temos também a robótica e a automação e temos também não menos importante que é a ciência dos materiais. Ou seja, a evolução ou a inovação vai no caminho de obter materiais mais resilientes, com maior durabilidade, e carbon-free. Também, relativamente aqui, já há construção e a arquitetura. Temos a reutilização dos resíduos, que já há bocado referimos. Temos também a plataforma BIM, que é uma plataforma de interação entre engenheiros, construtores e arquitetos, e que é uma base de dados importantíssima e virtual para todos vós. Não sei se provavelmente todos terão conhecimento da plataforma BIM ou da filosofia BIM. Aqui, quanto à automação ou à robótica, podemos referir aqui a pré-fabricação ou a modularidade, ou seja, vai nos permitir ter uma construção mais eficiente e com uma data de finalização prevista mais atual. não podemos também deixar de falar na impressão 3D, que neste momento já é uma tecnologia muito utilizada na construção ou tem vindo a ser desenvolvida na construção e queremos abordar também mais à frente algumas dessas aplicações. Portanto, agora passamos então aqui aos novos materiais e tecnologias. aqui do lado direito temos uma imagem do Elytra que é um produto desenvolvido que vou apresentar mais à frente mas que é bastante interessante e que e de elevada tecnologia e desenvolvimento. Quanto aos materiais, as tendências emergentes vão no sentido dos materiais sustentáveis, dos materiais ativos, materiais de baixa densidade, materiais self-healing, compósitos e híbridos. Materiais sustentáveis, referimos-nos aqui a materiais reciclados com cargas de materiais de resíduos. Quanto aos materiais ativos, podemos falar aqui por exemplo do interior dos painéis dos automóveis que já existem painéis dos automóveis interiores que libertam calor ou absorvem calor consoante a temperatura idealizada que temos para definida no automóvel através por exemplo dos PCMs que são partículas de absorção de energia ou libertação de energia. Materiais de baixa densidade é transversal, ou seja, quanto menor o peso mais desenvolvido será o material. Nós procuramos sempre para baixa densidade, claro que não descartando a capacidade de carga ou de suporte de carga os materiais self-filling são os autocuráveis que também iremos abordar mais à frente os materiais compósitos que vamos abordar já em seguida e os materiais híbridos. Portanto, quanto aos materiais compósitos eles são compostos por duas fases a fase contínua que é a matriz e a fase dispersa que é o reforço e esta complementaridade de características surge com propriedades superiores às desses elementos isolados como era de prever. Portanto, aqui podemos observar aqui do lado direito a estrutura mãe de um material compósito onde a matriz envolve o reforço sendo a matriz responsável pela distribuição das tensões ao longo do material mas na verdade as propriedades mecânicas são função da parte do reforço podemos ver aqui na imagem mais abaixo à direita em que a fibra no interior do material compósito é que vai dar o reforço e a matriz dá-lhe a solidez e distribuição das tensões também dar nota que o reforço é parte do material compósito que suporta cerca de 90% da carga aplicada sobre este aqui apresentamos uma clara tendência de utilização de materiais compósitos isto foi baseado num estudo norte-americano em que a evolução da utilização dos materiais compósitos é transversal a todos os setores podemos ver aqui no setor industrial e no residencial que o aumento é notório e será exponencial ao longo dos anos segundo segundo as perspetivas portanto aqui apresentamos aqui também o corian que é um material compósito foi desenvolvido pela DuPont é muito utilizado por arquitetos por exemplo temos aqui algumas imagens representativas dessa utilização de bancadas de cozinhas de mesas de louça de casa de banho isso depois dependerá de cada arquiteto a sua aplicação mas é um material bastante resistente e vamos já de seguida apresentar as suas propriedades bastante importantes estas propriedades são basicamente transversais a todos os materiais compósitos mas que neste são realçadas ou seja a sua durabilidade são materiais que apresentam uma boa aparência e que resistem aos impactos e aos riscos que podem ocorrer durante os impactos durante a utilização diária também desde o seu lançamento o Corian por velocidade durável é um material versátil e de fácil aplicação a ambientes residenciais comerciais é não poroso e daí ser mais higiênico o que nos facilita também a limpeza que é uma das características que apresentamos a seguir aqui a sua facilidade de limpeza ou seja como ele não é poroso não permite a penetração de material ou de resíduos daí não permite também o aparecimento das manchas que nos aparecem nas pedras e nos granitos utilizados atualmente e anteriormente é reparável ou seja podemos caso haja uma quebra uma fissura deste material e ele pode ser reparado com a adição do próprio material e colas próprias para o fazer resultando em emendas imperceptíveis que dão um acabamento superficial idêntico ao material original agora falando aqui um bocadinho dos materiais self-healing ou seja são auto-curáveis são materiais que contêm no seu interior agentes reparadores e catalisadores que quando há uma uma rachadura ou uma abertura de fissura esses materiais auto-reparam-se e para explicar melhor este processo eu vou falar aqui de um bio-betão que foi desenvolvido pela Universidade Técnica de Delft na Holanda que desenvolveu este bio-betão que no seu interior contém carbonato de cálcio que lhe confere essa propriedade de auto-reparação além disso esta tecnologia aumenta exponencialmente o tempo de vida das estruturas de betão e reduz substancialmente os custos de manutenção de notar aqui por exemplo podemos ver uma imagem superior que é descascou o próprio betão descascou e com a provavelmente haverá penetração de água nessa fissura e essa água vai ativar os agentes de reparação que neste caso é o carbonato de cálcio e prevenir assim a degradação do material quanto às novas tecnologias muito importantes a realidade aumentada a robótica os lasers a inteligência artificial e a impressão 3D como é que estas tecnologias nos vão ajudar a conceber os edifícios no futuro apresentamos aqui alguns casos que já existem por exemplo da realidade aumentada que é uma tecnologia que cria camadas que na verdade são invisíveis geradas pelo software a partir de um plano 2D e torna mais significativa e permite uma interação por exemplo do arquiteto com o cliente ali na obra em loco e por exemplo permite ao cliente perceber melhor de como é que vai ficar a sua habitação no final da construção também como é que poderá ficar um móvel ou uma cozinha se há necessidade de alteração e porventura realizar a própria alteração no momento aqui quanto à impressão 3D é um processo de deposição de camadas tridimensional que surge a partir de uma projeção digital ou seja vantagens daqui da impressão 3D na arquitetura são imensas liberdade de criação que a impressão 3D dá uma liberdade de desenvolvimento de designs únicos e personalizados dá uma liberdade de complexidade de forma podemos obter formas bastante mais complexas tem uma autonomia e economia na construção muito maior que é atualmente utilizada ou seja aqui há pouca intervenção humana não há necessidade de utilização de outros tipos de equipamentos há maior previsibilidade e rapidez enquanto que na obra há sempre contratempos aqui é o robô que está a fazer provavelmente haverá menos contratempos é um processo mais rápido quanto à sustentabilidade é óbvio que é muito mais sustentável que os outros processos utiliza apenas a quantidade de material necessária para criar a peça e utiliza também porventura material reciclável ou uma mistura de material de matéria-prima virgem juntamente com o material reciclável desculpa aqui podemos verificar a utilização dessa tecnologia de impressão 3D por exemplo numa ponte que foi criada inteiramente por impressão 3D e depois colocada e já se vêem as pessoas a passar por cima e nenhum acidente ocorreu até hoje passando agora aos casos do sucesso ou seja a quem já está a fazer entidades que já estão a fazer diferente já estão a ser disruptivas e estão a fazer melhor há um bocado falávamos do Eliter Afilment Pavilion esta estrutura arquitetónica foi desenvolvida ao longo de 4 anos pela Universidade de Estugarda depois da sua construção foi estreada no Museu Vitória e Albert em Londres e neste momento está a exibição no Campos Vitória em Reino que é na Alemanha esta estrutura tem cerca de 200 metros quadrados e é inspirada na biomimética ou seja nas estruturas das asas dos besouros neste caso é Litra foi alvo do prémio de design alemão em 2018 é constituída por 40 células hexagonais em que cada uma pesa aproximadamente 45 quilos e foram construídas por um robô eu tenho aqui um vídeo que vou passar a apresentar sobre a construção desta estrutura o a 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 O que é isso? Vamos ver aqui o robô a guiar, neste caso, a fibra de vidro. Vamos ver aqui a fibra de vidro a ser bebida na resina para que depois cure e dê a rigidez e solidez à estrutura. O que é isso? 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 só necessita de energia para fechar cada peça, ou seja, não há necessidade de desperdiçar energia para abrir e fechar a estrutura, ou seja, ela abre por si só, só precisamos de energia para fechar e quando estamos a falar de uma estrutura grande é uma poupança de energia significativa e portanto, para além de ser uma estrutura de elevada beleza arquitetónica, é bastante funcional e vou passar também aqui um vídeo relativo a este projeto. Obrigado. O facto de serem compósitos permite-lhes a elasticidade de serem deformáveis. É de facto um projeto de elevada beleza arquitetónica, do meu ponto de vista. Podemos falar aqui de outro caso de sucesso também, que é a startup francesa Xtree, que foi fundada em 2015 e que o seu core business é impressão 3D de estruturas cementícias de grande escala. É protegida também por várias patentes, mas como podemos ver aqui do lado esquerdo uma imagem de uma construção 3D realizada por esta startup e aqui de uma forma mais, uma escala de maior dimensão, podemos ver que dá aqui um efeito arquitetónico bastante interessante e disruptivo. Outro caso de sucesso que deve estar a terminar a construção, neste momento não tenho conhecimento que já tenha terminado, mas que deve estar quase feito ou quase terminado. É um projeto de 5 casas impressas em 3D, que está a ser realizado em França por uma empresa de construção que é a Plurial de Nova Velha, que está a apostar forte na impressão 3D através de um robô, neste caso de 6 metros, que vai montar as paredes de cimento. Pronto, finalizados aqueles casos de sucesso, agora apresento dois casos de estudo desenvolvidos pela Fibronemics, também de sucesso, modesta e à parte, mas que confesso que são de sucesso. Vou iniciar pelo FlexComp Project, que é o da imagem superior e depois vou falar também dos BCRs, que é a imagem que está mais à direita do inferior. Portanto, o objetivo aqui do projeto FlexComp era tornar compactos, pós-deformáveis e sustentáveis, mais leves e resistentes ao fogo, e que alterassem a sua geometria com o aumento da temperatura e pressão após a sua produção. E este projeto foi desenvolvido em parceria com a SONAI Indústrias, que é uma das maiores empresas em Portugal, onde foi alterada a sua matriz de termo-indrossível para termoplástica, permitindo assim dar-lhe forma após a sua formação. Ou seja, como vamos ver mais à frente, depois do laminado produzido, ou do compacto, neste caso, produzido, é possível, através de temperatura e compressão, dar-lhe uma forma diferente daquilo que foi, na verdade, produzido. Isto permite uma maior liberdade na forma dos compactos e incrementa as suas propriedades mecânicas e ao fogo dos compactos desenvolvidos. Como podemos ver aqui, do lado esquerdo, no ponto 1, o compacto é uma simples placa, e também na figura 2 podemos ver isso, é uma simples placa, que através da transformação da sua matriz, de passar de termo-indrossível para termoplástica, é possível, através de temperatura e compressão, e com o molde que pretendermos, dar-lhe a forma que pretendermos, ou seja, depois aqui no ponto 3, como podemos ver, há um arrefecimento, e após esse arrefecimento a peça está com a forma pretendida. Para além disso, a matriz termoplástica não é tão frágil como a termo-indrossível, e daí é mais uma propriedade a acrescentar a este produto final. Temos aqui duas imagens da apresentação deste produto na Interzumo, uma feira na Alemanha, foi um sucesso, onde os curiosos quiseram saber muitas mais informações, quiseram saber quem fez, por que fez, com o que fez, daí o sucesso deste produto que vos apresenta. Quanto aos BCRs, aqui os BCRs estão mais na base da construção civil, BCRs são Braided Composite Rods, que são varões interlaçados, compósitos, e surgem na necessidade de substituir o aço da construção civil, principalmente devido ao problema da oxidação desse material. As principais vantagens da utilização destes BCRs em relação aos varões de aço atualmente utilizados é que eles podem ser híbridos, podem usar fibras de vidro, basalto, carbono, misturas das mesmas. A sua aplicação em engenharia civil pode reforçar vigas, colunas, para substituir o aço, como já tinha indicado, apresenta resistência à corrosão em condições alcalinas, propriedades mecânicas adaptáveis, ou seja, nós podemos aumentar o diâmetro facilmente do varão, introduzir-lhe fibras mais fortes ou menos fortes, como é o caso do carbono, vidro ou basalto. Podemos também introduzir filamentos metálicos, se assim o pretendermos, para tornar mais ductil. E o método de produção é bastante simples e econômico. Pode ser usado como elemento de monitorização das estruturas, ou seja, introduzindo um filamento condutor ou um filamento capaz de ser monitorizável, é possível prever danos da estrutura e atuar preventivamente, e não depois da estrutura totalmente danificada. Também uma das grandes vantagens é que, como se apresenta aqui, ele é quatro vezes mais leve que o aço, e um dos grandes custos do aço na construção civil é o transporte, ou seja, aqui conseguimos levar quatro vezes mais, ou transportar quatro vezes mais material do que o aço, e também duas vezes mais resistente que este. Aqui, muito rapidamente, apresentarmos o processo de fábrico destes varões. Isto é uma mistura de uma poltruzão com um entrançamento, os filamentos são guiados aqui à esquerda na alimentação das fibras, são guiados por uma placa, são embebidos aqui num banho de resina, passam numa nova guia, são entrançados por esta entrançadora, que lhe vai dar a forma cilíndrica, e depois passa no processo de cura, na câmara de cura, e sai no sistema de tiragem, e depois é cortado na dimensão de pretendermos. Por fim, um caso de aplicação prática deste, dos BCRs, isto foi feito num edifício construído em 93, cerca de 100 metros do mar, e este edifício situa-se em Vila do Conte, em Portugal, porventura, muitos de vós não conhecem, mas é bastante conhecido, até porque tem uma casa de francesinhas, que é um prato típico aqui do norte de Portugal, e então o que foi feito foi, devido à proximidade também com o mar, o aço destes pilares de suporte foi oxidando rapidamente, e foi necessária uma requalificação destes pilares em 2015, a requalificação esta que foi realizada com a substituição do aço pelos BCRs, como reforço do botão armado. Aqui podemos ver que temos as vigas dos BCRs, quanto às uniões, elas não são curadas na hora, ou seja, são curadas em obra, para dar a forma que bem pretendermos, também têm essa facilidade do processo de cura ser feito dentro ou fora de portas. E assim termino aqui a minha apresentação, qualquer questão estarei ao dispor para esclarecer posteriormente. Muito obrigado a todos, deixo aqui o meu contacto, caso haja necessidade. Obrigado e até já. Muito obrigado, José. São excelentes exemplos de como inovar neste setor. No entanto, é importante também perceber quais os apoios financeiros a que as empresas podem concorrer para promover essa mesma inovação. Damos por isso as boas-vindas ao presidente do SRI, Sistema Regional de Inovação do Vale do Ivaí, e do Conecta, Tiago Ribeiro. e do Conecta, Tiago Ribeiro. E do Conecta, Tiago Ribeiro. Olá a todos. Uma boa tarde ao pessoal de Portugal, um bom dia para o pessoal aqui do Brasil. É um prazer novamente estar aqui, podendo contribuir com esse Roadshow da Fibre Dynamics Brasil, a convite do professor Aloysio e da Universidade do Minho. Nós vimos aqui, com a apresentação, as possibilidades de inovação na área da arquitetura. Aqui no Brasil nós temos um cenário particular em relação ao acesso de recursos financeiros ou até mesmo de capital humano para conseguir desenvolver o negócio dentro do ambiente corporativo que nós vivemos aqui. Principalmente para as microempresas, empresas de pequeno porte, até mesmo as empresas de médio porte. Então, como ter acesso a esses recursos para desenvolver o negócio no cenário brasileiro? Então, o SEBRAE desenvolveu aqui um pequeno roteiro, um mapeamento de como, de quais são os mecanismos para a captação de recursos para o empresário. Em linhas gerais, para a gente entender como captar esses recursos, é importante entender esses instrumentos de acesso. Então, nós temos basicamente quatro tipos de acesso a recursos, tanto capital quanto humanos. Dentre esses quatro, é até bacana falar que dois deles acabam sendo, aqui no Brasil, acabam sendo muito difundidos de maneira em conjunta. Então, começando a falar sobre os incentivos fiscais, Incentivos fiscais dependem muito da força do poder executivo e do poder legislativo em criar soluções através de políticas públicas para facilitar a iniciativa, a livre iniciativa privada. No caso de incentivos fiscais, existem leis específicas de incentivos aos empresários, e a artistas e a profissionais também. Como, por exemplo, a Lei Rouanet, como exemplo também a Lei do Bem, dentro da inovação, como o marco legal das startups que está rodando agora no Senado, está para ser aprovado, como também leis locais, leis municipais de inovação, leis de incentivos a parques tecnológicos, a parques industriais. Então, os incentivos fiscais são uma forma indireta de facilitar a vida da iniciativa privada a ter acesso a esses recursos. Existem alguns editais e chamadas feitas por entidades, como fundações, universidades, o próprio Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações pode fazer esses editais, essas chamadas, justamente através de fundos destinados, fundo, aporte de dinheiro público, destinado ao desenvolvimento da inovação. Então, isso é feito de maneira periódica, existem programas para isso. Esses editais estão atrelados aos programas de fomento. Então, são programas focados na capacitação e treinamento, bem como muitas vezes vem em conjunto esses programas e fomentos, juntos a concursos e prêmios. Então, o programa no qual a empresa pode fazer a inscrição, levar a sua ideia de inovação, a fim de conseguir desenvolver essa ideia inovadora dentro da sua planta, dentro da sua empresa, através de treinamentos, capacitação, mentorias, cursos e até mesmo um concurso. No final desse programa, ele tem a possibilidade de ganhar um recurso financeiro para desenvolver esse negócio. Então, esses são, basicamente, os instrumentos, os principais instrumentos. Na sequência, a gente separa que esses instrumentos, eles são divididos em tipos de recursos distintos. Então, existe aquele recurso que é um apoio direto à empresa, através de equipes, de pessoas, através de dinheiro também, né? Nós falamos que, nesse caso, são recursos reembolsáveis, através de empréstimos, com subsídios, através de alguns financiamentos. E existem aqueles recursos não reembolsáveis, né? Que você tem acesso, muitas vezes, ao recurso financeiro, através de editais e chamadas, mas não precisa devolver esse aporte. Pelo contrário, na verdade, você tem que entregar um produto pronto, uma pesquisa pronta, finalizada, testada, validada, né? E também é possível ter acesso, dentro do apoio direto, aos recursos humanos, através de equipes, cientistas, consultores, pesquisadores das universidades, e nessa linha. Depois, nós temos os apoios indiretos. Esses apoios indiretos estão atrelados às renúncias fiscais, aos incentivos fiscais, como eu mencionei na imagem anterior. Através de leis específicas, que criam subsídios em redução de impostos, como o ISS, o Imposto Sobre Serviço, como também o IPTU, o Imposto, no caso, o Imposto Predial. Então, é muito comum esse apoio indireto vir através desses incentivos, no qual o empresário, ele não precisa mais desembolsar para poder estar operante e desenvolver sua pesquisa. E existe também o acesso a um recurso externo a esses dois. Aí entra a iniciativa privada, os investidores anjos, os investidores de seed capital, que investem na ideia, principalmente quando a ideia está no estágio inicial, o investidor semente, que vê que é uma ideia com muito potencial, de muito retorno, de muito impacto social e econômico, e eles acabam aportando para poder iniciar o desenvolvimento do projeto. Existem vários outros tipos de venture capital, no qual a startup ou a empresa, a micro, a pequena e a média de empresa, tem acesso a investidores, a potenciais sócios, para desenvolver e alavancar a pesquisa e o desenvolvimento da inovação. No Brasil, pelo fato do Brasil ser um país em dimensões continentais, fica muito mais simples a gente entender como funciona a atuação dessas entidades que são responsáveis pelos programas, pelos programas e incentivos, por chamadas e editais, por ações específicas. Então, quando a gente separa o Brasil, a gente classifica o Brasil em suas instâncias, tanto na federal, na estadual e a nível municipal, é importante nós entendermos que existem iniciativas públicas e também iniciativas privadas. No âmbito federal, nós temos, dentro da iniciativa pública, bancos de desenvolvimento como o BNDES, como o Fundo de Desenvolvimento e Pesquisa, o FINEP, como o CNPq, e entre outras reguladoras, agências reguladoras, que podem estar fazendo também chamadas editais específicas para um setor econômico. Isso vai depender muito do setor em que você está inserido. No nível estadual também existe, no caso aqui do Paraná, nós temos a Fundação Araucária, a Agência de Fomento, que é o Fomento Paraná, o Banco do Empreendedor, conhecido como Banco do Empreendedor também, Lei Estadual da Inovação, que cria subsídios para que os prefeitos também possam criar as suas próprias leis municipais, entre outros. E, na nível municipal, existem várias outras iniciativas. A própria criação de uma lei municipal de inovação, um Conselho Municipal da Inovação, a formalização de um ecossistema de inovação é muito importante para que os empresários tenham acesso de maneira mais rápida a esse tipo de informação e esse tipo de recurso também. E, é claro, dentro da iniciativa privada, nós temos algumas entidades de natureza privada, mas de caráter público, como é o caso do CNI, o Conselho Nacional da Indústria, para o sistema FIEP e o próprio SEBRAE também. Quando a gente pega essas entidades que eu separei a nível federal, estadual, municipal, e separa eles por tipos de recursos, a gente tem da seguinte forma. O que seriam esses financiamentos reembolsados, esses recursos que você tem que devolver depois? No caso do empréstimo para desenvolver o... para poder desenvolver a pesquisa, desenvolver a inovação. Nós temos o BNDES, nós temos o BRDE, que é o Banco Regional de Desenvolvimento, que atua no estado do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Não me recordo agora se ele já está atuando em outros estados do Brasil. Nós temos ações como o SEBRAE-TECH do SEBRAE, no qual o empresário investe apenas um percentual do valor total do projeto e o SEBRAE subsidia o restante. Existe também o Fomento Paraná, que é conhecido como o Banco do Empreendedor, no qual o empresário pode levar o seu projeto inovador, o seu projeto de inovação, e é feita uma avaliação, e o banco pode liberar ali um aporte para que você possa pagar futuramente, em juros muito mais baratos do que em bancos privados. Quando nós falamos de recursos humanos para desenvolvimento de inovação, nós temos o próprio CNPq, o CNPq com bolsas. Através, por exemplo, existe um programa feito em conjunto, o CNPq e o SEBRAE, chamado ALI, que são os Agentes Locais de Inovação. A empresa tem a oportunidade de entrar no, como que eu posso dizer, de iniciar o processo de inovação aberta através do ALI, através desses agentes, são profissionais capacitados pelo CNPq e pelo SEBRAE, são recém-formados, geralmente são recém-formados, que vão nas empresas para poder ajudar o empresário, o gestor, a desenvolver um ambiente inovador dentro da sua indústria, do seu comércio, ou da sua empresa prestadora de serviços. E temos o IEL também, que ajuda em relação a estágios e outros tipos de bolsas. Quando nós falamos de recursos não reembolsáveis, nós estamos falando de programas de fomento. Esses programas de fomento, por exemplo, como o Catalisa. O programa Catalisa tem por objetivo desenvolver startups e negócios. Então, é aberto um edital, anualmente existe esse projeto, todo ano, é só entrar no site do Catalisa, é desenvolvido pelo SEBRAE, em parceria, se não me falo a memória, com a Fundação CERT, e é possível desenvolver, participar desse programa, como se fosse uma jornada, desde o início da ideia, até a validação e tudo mais. Existe a FINEP, também com seus programas de desenvolvimento da ideia, não só para startups, mas para negócios já estabelecidos. Existe o projeto Centelha, também, que é muito próximo do Catalisa. O projeto Centelha visa, também, a fazer uma jornada de desenvolvimento das ideias inovadoras. Existe a Fundação Araucária, que, periodicamente, também publica editais, editais públicos de participação em concursos para aporte de recursos para desenvolvimento de ideias. E existem, também, os incentivos fiscais desenvolvidos pelas prefeituras, pelas prefeituras, pelo governo estadual, pelo governo federal. Aqui, na região de Apucarana, nós temos, aqui, casos específicos, por exemplo, a Lei Municipal da Inovação, que foi desenvolvida, através do projeto Conecta Apucarana, no qual eu faço parte. E, bem como, bem como o Sistema Regional de Inovação, que foi uma criação, como se fosse uma governança regional, que vai atender até 26 municípios numa região econômica específica, para incentivar esses municípios, também, a desenvolverem políticas públicas de inovação, para gerar desenvolvimento socioeconômico. Então, quando a gente separa dessa forma, fica, talvez, mais simples de entender. No caso, ainda, de Apucarana, eu gosto de falar Apucarana, apesar da Universidade Estadual, perdão, a Universidade Tecnológica Federal do Paraná, ela é do Brasil, né? A gente gosta, a gente tem muito orgulho de falar aqui em Apucarana, que é uma das universidades mais avançadas no quesito de pesquisa científica. E, hoje, a UTF-PEG tem a incubadora de inovações, a UIT, e já tem, bem estabelecido, há algum tempo, o próprio NIT, o Núcleo de Inovação Tecnológica. E, agora, a própria universidade, além de apoiar o Sistema Regional de Inovação, é uma das criadoras do Sistema Regional de Inovação, no qual, orgulhosamente, eu estou como presidente no momento, né? São todas iniciativas que visam levar inovação tecnológica de uma maneira mais acessível para a comunidade e para a comunidade empresária também, comunidade como um todo, né? Temos o SEBRAE como um grande apoiador e a Prefeitura Municipal de Apucarana também é uma grande engajadora, através do Poder Executivo, através do prefeito, das iniciativas que a UTF desenvolve, que o SREI desenvolve, que o Conecta, e a Associação Comercial desenvolve, que o SEBRAE também desenvolve. E eu fico à disposição para eventuais perguntas. Muito obrigado. Muito obrigado. Temos ainda algum tempo para questões aos dois oradores. Informamos que o chat já se encontra aberto. Tenho uma pergunta. Inicialmente, gostaria de agradecer por todo o conteúdo, tanto do investigador José, quanto do professor Tiago. Professor Tiago mostrando todo o potencial da UTF-PR, de Apucarana em si, do Brasil como um todo, né? Isso nos deixa extremamente orgulhosos quanto a isso. A minha pergunta vai sobre a investigação do José. Eu gostaria de saber sobre o desenvolvimento do BCR. Quantas questões, por exemplo, de durabilidade, né? Nós sabemos, por exemplo, que a durabilidade é algo que a gente espera em todos os produtos relacionados, não só a construção civil, arquitetura, enfim, mas todos os produtos têxteis, né? Trabalhamos incansavelmente para garantir que eles sejam duráveis, resistentes, enfim. Dentro da durabilidade, né? Principalmente dessa, do BCR, existe um tempo específico para a durabilidade desse material? Eu vi que ele é extremamente durável, mas eu gostaria de saber se existe algum teste que diga, por exemplo, o tempo máximo, né? Que ele garante as propriedades iniciais propostas para o produto. Obrigado pela questão, Caroline. Não existe um tempo específico de fim de vida para o produto, mas é garantidamente que ele é muito mais durável, ou que tem muito mais durabilidade que o aço. Primeiro pela questão da não oxidação, porque a resina não é ferrítica, não oxida, e depois também porque a principal degradação das resinas vem pelo efeito UVA. Ou seja, como estamos aqui a embeber o BCR com betão, ele nunca vai estar sujeito à radiação UVA e nunca vai haver essa degradação e daí que a sua durabilidade seja de mais de 20 anos, seguramente. Muito obrigada. Olá, Luísio. Em relação à monitorização dos BCRs, neste momento essa parte ainda está em desenvolvimento, mas já foram realizados vários testes de monitorização à flexão e é possível aferir quando há uma variação dessa tensão elétrica ou resistência elétrica e daí que possamos prever quando há uma falha devido a terremotos ou uma falha devido a fim de vida do próprio material e atuar imediatamente antes que haja uma degradação total do edifício. Então, da área têxtil, por exemplo, a área têxtil pode ser aplicada como decorativo na parte da arquitetura, sendo que se forem têxteis revestidos ou hibridizados com outros materiais de maior resistência UV, por exemplo, podem ser colocados no exterior ou até no interior. Há várias possibilidades que aqui também a Carolina nos pode ajudar uma vez que é da área têxtil e que terá mais experiência nessa concepção. ou nessa hibridização. Inclusive, José, gostaria de falar sobre um assunto que vem complementar ao que você estava dizendo aí. Teve uma palestra há um tempo atrás num evento da UTF-PR que falava justamente sobre a aplicação dos têxteis e aí é tão interessante porque cada uma palestra foi complemento da outra, mas principalmente nas questões de modificação da arquitetura, como você falou, dependendo da necessidade, a cobertura dos estádios, então, assim, são coisas que normalmente a gente não tem essa noção de que os têxteis estão em todos os lugares. E aí, de repente, a gente vê, por exemplo, essa flexibilidade propriamente, assim, do estádio, né? Ah, tá sol, tá chuva, eu vou abrir, eu vou fechar de acordo com a minha necessidade. Então, assim, são inúmeras as aplicações e cada dia a gente fica mais impressionado com a possibilidade, né, de aplicações, novos projetos, produtos cada vez mais inovadores. Claro. Então, se hibridizarmos ou juntarmos, aliarmos a outro produto com propriedades mecânicas ou estruturais melhores, podemos ter o efeito visual do têxtil aliado à resistência mecânica do outro material. E aqui estamos a falar de materiais compósitos e hibridizados que passam pelo futuro dos materiais. Exatamente. Olá, Thomas. Obrigado pela questão. Quanto ao custo da implantação, eu não sei indicar porque este é um projeto que foi desenvolvido pela universidade não sei se neste momento sequer já está no mercado, mas sei que foi desenvolvido, não sei se já está aí nessa escala de produção e de implementação. Não tenho conhecimento desse custo. Portanto, não posso aqui afirmar isso. a produção eu não sei se fosse isso. Então, a produção dos BCRs é um processo muito simples, como vos mostrei, de impregnação das fibras, onde não há grande produção de CO2 no seu fabrico, há apenas a libertação de alguns gases no processo de cura, que podem ser diluídos se essa cura for feita ao tempo, por exemplo, mas que vai demorar muito mais tempo, enquanto que o processo de cura em estufa é rápido, é muito rápido, são segundos, e se o deixarmos ao tempo, não haverá produção desses gases, mas demorará muito mais tempo na sua cura e atrasará o processo de fabrico. Legenda Adriana Zanotto Muito obrigado José e Tiago. Agradecemos a todos pela vossa participação e relembramos que a próxima sessão é já dia 8 de junho, sobre inovação no setor da sustentabilidade. Até lá. Muito obrigado. Muito obrigado a todos pela atenção. Boa continuação. Obrigado. 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 Obrigado.